Pela primeira vez em uma década, abastecer com gasolina é mais vantajoso do que com etanol em Mato Grosso, de acordo com o SIN de Petróleo. Isso porque a competitividade entre os dois produtos é calculada considerando que o poder calorífico do motor a etanol, de cana ou de milho, é de 70% do poder nos motores a gasolina. Quando a proporção alcança 70%, em média, é considerada indiferente a utilização de etanol ou de gasolina no tanque. Apesar disso, quem vai abastecer sabe. Os preços estão nas alturas. E o diretor executivo do SIN de Petróleo explicou sobre esses valores. Porém, o ICMS não é o grande vilão. Em função do aquecimento das economias mundiais, isso tem feito com que o preço do barril do petróleo suba e, em função das nossas questões internas, tem feito com que o real se desvalorize perante o dólar, provocando, assim, aumento na gasolina e no óleo diesel. No etanol, a gente tem a queda na safra de cana-de-açúcar no sudeste e no sul, em função da seca e também uma maior destinação de cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que está com preço super elevado no mercado internacional. Isso provoca uma queda na oferta e pressiona os preços para cima. Infelizmente, para os próximos meses aí, o viés que a gente percebe é um viés autista. Ainda de acordo com o CIM de Petróleo, o cenário não deve mudar nos próximos 15 dias. E é isso. Para mais informações, acesse o leiagora.com.br. Até mais.